Estamos hoje aqui na Oktoberfest, segunda-feira de feriado, a seguir as imagens, a festa está muito boa, venham todos! Nesta segunda-feira, feriado nacional, aqui em Holândia, apesar da chuva, a Oktoberfest está muito animada, conforme imagens a seguir. Segunda-feira de festa, feriado nacional, casa cheia em Holândia, Oktoberfest, a festa da família norte-paranaense. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa mulher já faz duas horas que está só preparando os asbens. É verdade ou não é? É verdade. Faz tempo que você está fazendo esse serviço. Faz tempo. Está saindo bastante? Bastante. Graças a Deus. A festa é boa, né? Olha só quanto asbem aqui esperando para ser preparado e servido. Mais asbem aqui chegando. Olha só quanto asbem. A equipe da Dona Ada preparada para essa segunda-feira, feriado nacional. O prato que mais sai na Oktoberfest. O Iceman. Aqui a mulher preparando o salsichão. Cozinhando o salsichão. É o Kassler, né? O Kassler. Que fala bistecinha. Bistecinha Kassler. Isso. Salsichão. Isso. E a senhora fica aí 12 horas por dia só preparando isso aí. Fico aqui e fico no Iceman. Sai muito, né? Sai. O tempo todo. Nossa, tem pouco. Não pode parar de trabalhar. Não pode parar. Aqui o Iceman cozido já pronto para ir para o forno. Aqui vai para as bandejas e depois para o forno. Aqui já saiu do forno. E aqui o forno. Olhem só. Não para de produzir, né? Não. O tempo todo assando. Cozinhando e assando. É. E aqui mais Iceman. Assando. É. A senhora fica o tempo todo assando Iceman. Eu asso frango lá fora. Ah, frango. E Iceman? Quem que cuida? Cari. Eu vou dar uma pontinha para ela. Ah, sim. Obrigado. Ali é dona Ada. Olhem só. Tudo isso aqui é Iceman já cozido. Aí é só assar e servir, né? Só assar. Agora só vai para o forno. Muito bem, pera ele como assim. Aqui é o repolho roxo. Não para também de cozinhar. Hã? O tempo todo cozinhando. Aqui é chucrute. Ah, já tem chucrute? Não. Aqui o chucrute já pronto. Já chucrute já pronto. Obrigado. Aqui é a dona Ada, chefe da cozinha, cozinhando os Iceman. Não para de cozinhar Iceman. Não paramos. Doze horas por dia ou mais. E vai e cozinha. E a senhora tem um estoque grande de Iceman? Tem estoque. Bastante. Bastante. Tonelada. E as geladeiras estão lá fora? Está lá fora o caneão. É um container. E não pode parar de cozinhar? Pode parar de cozinhar. Quantas panelas Iceman tem cozinhando? Ah, nós cozinhamos? Cada panela é sem chuveiro cada vez. É o dia inteiro. É cada quatro horas. Mas já tem bastante pronto. Pronto. Cozido. Aí vai assando e servindo. Vai assando e servindo. A festa é uma maravilha. Parabéns. E o pessoal está elogiando bastante a comida. Obrigada. Enquanto todo mundo vem, tem que comer a pressão. Chama o povo para vir. Exatamente. Venha comer nossos pratos tradicionais. É delicioso. O ar, vem o prato, vem a salsicha, volta e o nosso maré. É, é. É, é. É, é. É, é. E aqui o setor de pratos e talheres. O tempo todo, lavando e servindo. Dá trabalho, não é? Não é. Aqui mais pratos e talheres. Pratos e talheres. Abertura 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 Vamos aos senhores pais aí que a partir das duas horas da tarde teremos brinquedos liberados na quadra 2 para as crianças. Tchau, tchau.